O governo Valverde teve a primeira discussão na Câmara de Vereadores para discutir lá, o professor Wagner sentado lá na mesa principal e o parágrafo era contra e tal, era o início, era o embrião de uma democracia que estava voltando ao país, né? Não, eu acho que isso aí foi muito bem conduzido, eu acho que foi... Mas eu, por exemplo, fiquei surpreso de ler no jornal, o que eu estou fazendo da Câmara Madeira, da Câmara Franqueza, mas fiquei surpreso quando eu li no jornal que o público tinha sido encaneado, estava sendo encaneado, o projeto dele estava sendo encaneado para a Câmara. Eu acho que o Conselho, ele é consultivo, eu particularmente acho que o Conselho não deve ser deliberativo, nós aqui não fomos eleitos, nós não passamos por votação, nós não passamos pelo voto, nenhum de nós. Eu passei pelo voto do lado dele, mas se eu quiser falar que eu fui eleito unanimemente, eu e o Moacir, nós dois aqui, fomos eleitos unanimemente, fomos eleitos unanimemente por uma associação de 80, não representamos, não sei até que ponto nós temos essas representantes, nós e todos os outros, nós não fomos eleitos, quem tem representatividade é que são os vereadores, eles passaram, nem é um caro lá de cara, todos passaram pelo voto. Então, eu acho que o Conselho, ele é consultivo, ele deve ser consultivo. E foi aí que eu fiquei surpreso do Executivo, que vinha ouvindo, dando, sinalizando ao ouvir, aceitar críticas do concurso, e caminhar o projeto de lei para a Câmara. Não que a gente tenha que aprovar, não que a gente tenha que dizer se está certo ou se está errado, as discussões, as opiniões são diversas. Mas eu acho que aquilo ali ficou uma coisa, e eu acho que é daí que deu essa, talvez, essa surpresa toda, né? Então, talvez a gente vá fazer, ou esteja por fazer agora, é o que talvez a gente já fez em outros projetos de lei de povo. Como bem, que disse a professora, vai lendo e lendo para lá e lendo para cá, vota, 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 vota. Mas, conceitualmente, quem tem que legislar é o legislativo, eles forem eleitos para isso e ganham para isso. Recebem todo mês um salário do nosso imposto para isso. Cada executivo apresentar as leis, que também ganham para isso. Então, não fazem nenhum favor, nenhum dos senhores, com todo respeito. Fazem o favor de fazer bem feito, no momento que tanta gente faz mal feito, né? Então, na hora que tem alguém que faz bem feito, ah, mas não é mais que obrigação. É mais que obrigação da coisa. Um funcionário, Deus me pergunte, tão lastimável pelo que a gente tem na administração pública, eu valorizo o que vocês fizeram. Eu reconheço. Eu já tinha falado, pessoalmente, para você, né? E falo de público. E eu acho que a participação popular se deu. Se deu. O que eu queria, pode ter sido colocado lá. E com certeza não foi. Assim. O que vai chegar? Assim. Eu agora que vá atrás dos vereadores, para tentar lá, fazer o ódio lá. cada segmento tem o seu ódio, para tentar inusir os vereadores. Acho que as audiências públicas aqui, desculpa, estou me alongando, mas é porque eu estava querendo falar logo. Acho que a gente tem esse conceito de audiência pública, da importância, aquilo aqui não subestima a audiência pública. Acho que a importância da sua audiência pública é porque realmente é oportunidade. E eu vou nas audiências públicas. Ele veio te falar porque eu falo aqui. Eu quero que alguém que não fale, fale lá. Ele respeito quem é com os conselheiros que falam, e acho que é importante dele, mas eu particularmente, eu já tenho a oportunidade de falar aqui, por exemplo, falar aqui. Mas a gente fica numa expectativa, a audiência pública vai ser a solução dos mundos. Na audiência pública vai sair a fórmula secreta que vai dar a solução de tudo. Não é. Não é isso. É importante, mas tudo nas suas proporções, para os seus limites. Então o concurso tem os seus limites. De um conselho consultivo, um conselho que podia ter uma representatividade, uma presença, uma presença, um comparecimento maior, que infelizmente não tem. E a gente fica lutando, fica brigando para ter as nossas ponderações. Acho que devemos aproveitar a oportunidade de fazer sugestões, fazer as questões, as votações, as ponderações, o que for de consenso, é de consenso. Como for de consenso, não vai sem consenso. Mas eu não queria passar sem destacar isso. Fazer o elogio, que eu acho que é merecido, e até pinto, eu nunca vi isso nos outros. Eu participei. Participei todos. 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 Não que isso, que os outros. Mas também fiquei surpreso. Fiquei triste. Falando francamente, fiquei triste de ler no jornal do Mendo, porque estava sendo discutido, aquele chancalinhado, na simultaneidade. Eu, primeiro, fazer desluz aqui do salário, porque se for no Paulo Scherach, esforçar aqui para trabalhar, para receber o mesmo livro de ideologia, que parece que vai fazer o mesmo, mas deixando a brincadeira de lado, sei que o Paulo, na verdade, é sempre propositivo, sempre à frente das suas propostas. Eu acho que a Câmara, eu acho que essa mesma diferença que você encontrou em relação a que a Secretaria de Urbanismo vem conduzindo na discussão do plano urbanismo que é no Giva, de outras mudanças urbanísticas da cidade, eu acho que a Câmara também quer, de alguma maneira, se colocar nessa vanguarda da relação com a sociedade civil. Então, secretário, eu acho que a gente precisa ratificar essa luz de hoje, até porque eu tive entendimento, porque na última reunião do concurso, nós já tínhamos ratificado de alguma forma o trâmite da mensagem legislativa na Câmara. Até porque é importante para a gente definir isso de hoje, porque a gente marca audiências públicas, mobiliza, tem um trabalho de se jogar para a região de pediativa, de convocar a população, a gente promove, a gente anuncia, junto à população daquela região e à sociedade civil organizada de maneira geral, que a Câmara está ali aberta a receber propostas para definição de parâmetros urbanísticos daquela região e depois a gente é perto de surpresa com a possibilidade desse trâmite não ser respeitado, eu acho que o Conselho Municipal não precisa, hoje, sair daqui com uma definição clara em relação a isso. E eu acho que a Câmara, o que eu venho trazer hoje em termos de proposta da Câmara, é vanguarda também, espero que o Paulo reconheça isso até dois meses, né? Mas é vanguarda, porque eu acho que a gente está dando a oportunidade de trazer a Câmara para dentro da reunião do Concur, da próxima reunião do Concur, de ouvir a sugestão direto do Conselho, e aí eu queria muito que fosse aprovado isso na reunião de hoje, porque é importante isso para o poder legislativo, que eu acho que a gente vem fortalecendo uma ação de... a gente vem trabalhando em arrumar o fortalecimento das comissões da Câmara, e eu acho que a Câmara vir para cá, para o Reino do Concur, os vereadores presentes da Comissão de Urbanismo, os vereadores que representam a Câmara dentro do Concur, a gente quer filmar essa reunião, a gente quer promover uma ata nossa enquanto membro da comissão também, de tudo que foi ouvido, discutido na próxima reunião do Concur, eu acho que com isso a gente vai diminuir aquilo que o Paulo falou no modo da relação da Câmara, a gente tem uma relação democrática, uma relação aberta, as propostas precisam ser colocadas aqui, não devem ser colocadas enquanto representação de qualquer entidade, eu não estou comprando a dele, estou falando de todas as entidades de forma, de maneira geral, tanto da universidade, como a da sociedade civil, tanto da sociedade empresarial, eu acho que deve ser colocada aqui, e aí sim, a Comissão de Urbanismo e a apresentação do Concur, presente na próxima reunião, vai ouvir, vai poder entender, mal que a gente não vai fazer uma audiência abrida, até porque terão audiências públicas específicas para toda a sociedade, a Câmara está propondo uma audiência com o Concur. de vir para cá e ouvir ponto a ponto da Câmara, que eu tenho que o Concur trazer de sugestão para o Poder Legislativo. Acho que por isso também a gente tem tudo aí para ter uma relação mais aberta, mais fraterna, mais democrática entre os poderes. Então, eu queria aqui que fosse de alguma forma aprovada essa proposta que eu tenho de hoje para o Concur. Boa noite, meu nome é Joaquim Jões, vou falar até de pé, eu vou fazer uma crítica, eu acho que... Vou até falar para a vida da frente. A gente tem que ser de bem, para acompanhar, não é? É, de todo mundo. Fechamos uma proposta. Gostaria, eu vou falar sobre a gente que eu tenho uma audiência específica do Conselho de Direito de Direito de Direito com os conselheiros do Concur, e que nessa reunião do Concur, não é uma reunião do Concur, é da Comissão de Direito, e que a Comissão de Humanismo venha participar, venha ouvir sugestões de uma aposta de um projeto de lei que está aqui. Eu posso preparar? É, se pode. Vamos lá. Joaquim está falando na frente. Não, não pode concreto, mas tem que ver com a aposta do Filipe. Na verdade, a gente está colocando esse ponto de falar que ela pode ficar se lê todo um projeto de lei, se discute ponto a ponto, independência, eu acho que todo conselheiro tem acesso ao projeto de lei. Toda a população, não? Não, sim. Mas todo conselheiro. Então, eu, só para completar na proposta do Filipe, eu acho que poderia seguir os termos normais e naturais que eu proponho na Câmara. Os conselheiros que tenham ponto a se destacar, aí eu já tenho a proposta de Vito como uma aceita, os conselheiros que tenham pontos a destacar dentro do projeto de lei, que levante esses pontos e tragam nessa reunião para apresentar para a Câmara. Pode ser um bom momento para que a Câmara possa exercer, os vereadores que possam estar acatando esses pontos e estar incluindo o projeto de lei. Ou não. Ou não. até porque a proposta. Eu gostaria de falar sobre o que a Câmara já faz uma... Meu nome é Jair Jair Jair, sou conselheiro municipal pelo movimento popular. Eu acho que tem... Eu tenho muito a ver se falar que é do movimento popular e a população não tem sido ouvida. Eu acho que eu tenho participado, as nossas associações têm participado. Agora eu fico muito triste quando a Mância estava falando e a universidade não ouve, entendeu? Quando a comunidade vem aqui para o concorso, para expor, o seu mero conhecimento, tem que ser respeitado a fala, tá? Acho que a universidade tem que dar um exemplo, porque a comunidade também precisa ser ouvida. Parece que a gente está aqui no base, só pessoas técnicas podem falar, acho que não. A Mância estava falando, a gente tem percebido isso, é que a universidade não respeita a fala da comunidade. Outra, outros colegas nossos já reclamaram isso, tá? Eles vêm aqui associação, sai daqui triste, porque acha que parece que não é nada. Eu acho que nós estamos aqui sim, certa comunidade que está aqui, ter o conhecimento dela não tem o grau, se aqui a universidade tem, mas acho que ela tem, sempre que ela vive, ela sabe o que ela precisa, ela tem direito de falar, e que a universidade possa respeitar, pelo menos, quando as pessoas estão falando, ouça, porque é muito bom quando a pessoa fala que é ser ouvida, e quando as outras pessoas estão falando, não ouvirem. e fica muito complicado, parece que a gente não está falando, na minha sintonia, está falando uma coisa diferente da outra, não. A gente está ouvindo, vale ver, certo? Eu estou falando, diretamente da universidade, que a fala sempre é a universidade, quando a gente está falando, como a gente está falando, tem um turno aí, a gente está me... olha, eu acho que tem que ser ouvido sim, eu acho que a gente está aqui para ser ouvido também, e ser respeitado também, como cidadão, e como comunidade, que também, certo? tem muito conhecimento a participar com vocês, mas quer ser respeitado a falar da gente, pelo menos. Agora o senhor vai falar da vida. Eu queria lembrar, em primeiro lugar, que eu estou neste tipo de trabalho, Joaquim Jorge e Amâncio. Vocês sabem muito bem que eu estou neste trabalho há 30 anos. Vocês sabem muito bem quais são as ideias que guiam este meu trabalho. Então, de reconhecer que a população tem um saber que eu não tenho, que a população está morando lá. E eu sempre defendi, e nas minhas falas aqui, hoje, sobre o clube de Menotiba, eu estava defendendo a habitação enquanto direito de todas as camadas da população, especialmente daqueles trabalhadores que constroem esta cidade e que ganham baixa renda. Porque nem todas as áreas especiais de interesse social, estão marcadas neste curso, tanto as áreas ocupadas, Jardim Boa Esperança, que vocês sabem muito bem onde está, está marcado como se fosse uma área residencial de classe média, quando não o é. Depois, não existe uma área vazia para a produção de moradia popular em lugares com infraestrutura e acessíveis marcadas no curso. Vocês acham que na dinâmica imobiliária e de ocupação do solo restará a área para construir moradia popular em pedotiva, se nós não assegurarmos áreas vazias para isso? Então é isto que eu estou defendendo aqui. E eu estava prestando, eu sou capaz de poder repetir tudo o que o Almanso falou e tudo o que você falou, Jardim Boa Esperança. Eu me sinto e agora eu vou falar como uma pessoa que há 30 anos dedico a minha atividade profissional a isto. Fiquei extremamente magoada, estou extremamente magoada com a forma como a Vanity tem me tratado ultimamente. Como se eu fosse inimigo, eu não sou. Aliás, não somos inimigos. Temos ideias diferentes. O que a gente precisa aprender aqui é que é saudável, faz parte da democracia, temos ideias diferentes. Talvez eu não consiga, Otávio, eu ia falar para o Thiago, eu não consigo ser tão política quando exponho minhas ideias. Eu sou mais enfática. As pessoas têm me investigado e é por isso. Mas eu acho que também na minha idade vai ser difícil mudar essa ênfase que eu tenho. Porque eu trabalho com paixão e sendo verdadeira ser. A senhora fala em nome da senhora ou da universidade. A senhora falou assim. Olha só, em primeiro lugar, exatamente, não cabe. Eu sou representante da UF. Como representante da UF, eu fui criticada injustamente. Então, é como representante da UF, depois, porque eu sou uma professora e já tem 30 anos de trabalho que vocês não conhecem pessoalmente que também estão me manifestando. Então, estamos me manifestando duas formas. Bom, deixa a secretária falar de novo porque só uma palavrinha também. Eu me sinto uma obrigação de agradecer a fala imensal do Almanso, também do Paulo Chiade, e agradecer a fala da professora da Regina que ninguém ouviu, que foi ao pé do ouvido na audiência passada, que eu até falei para ela que foi a primeira vez em dois anos e meio para receber um elogio pelo meu trabalho, eu estou acostumado a tomar porrada. A caixa está próxima. Está sendo gravada. Então, eu queria, assim, desculpa, a secretária também é mais sentimental do que tem aqui com esses dois anos e meio, agradecer o Almanso ao Paulo Chiade e à professora Regina pelas palavras. É técnica, técnica, técnico, mas as emoções também existem pela parte fora do nosso deveria. Porque, na verdade, isso aí é uma demonstração até desse seu agradecimento que eu acho que talvez, eu não diria que é uma surpresa sua, mas isso aí vem em cima, vem na mesma direção do que a professora falou. aqui, o concurso, e aqui também vai mais para uma distribuição de muitos anos, aqui é realmente um, quem vem aqui, quem participa, todos os conselheiros, de todos os segmentos, de todas as, todas as, todas as, todas as, aqui se vem, porque se quer vir. Ninguém vem aqui, ninguém tem uma outra, não sei, de debater e discutir, aqui se tem uma discussão. O que a professora falou, é verdade, a gente não acorda, vem sempre, é natural, é até saudável que isso não pode, que tudo, é que haja uma importância de tudo e de todos. e aqui o concurso tem tomado, e aqui passo de novo um elogio ao executivo, na figura da cidade, o concurso tem tomado um peso maior, na verdade que hoje tem um peso maior, tem uma importância, talvez uma, não digo uma importância, talvez me fuja a palavra, mas tem, talvez seja um peso maior nesse contexto, porque está mais conhecido, está mais divulgado, as pessoas veem aqui, e às vezes confundem até um pouco as coisas, porque acho que é aqui que se resolve, aqui não se resolve, aqui se prepara, aqui se debate, aqui se discorda, se concorda, eu acho, da câmara, lá que resolve, lá que vai bater uma tela, lá, por isso que vejo, vereador, e aqui eu respondo, eu aproveito para fazer uma pergunta sobre a sua fala, vejo com muita alegria essa audiência que vai haver, acho que deverá haver, deverá ser aprovada, que a gente já aprovaria, no da, tanto é importante que é o que ele falou, não é uma reunião da comissão, é uma reunião do concurso que é a comissão, que ótimo, mas já te dão aqui uma vez a presença, algumas vezes a presença do promotor do Ministério Público, aliás, trazia o turno, que bom que a promotora possa vir, que bom que a comissão venha, acho louvável isso, esse dinamismo é importante, porque não quer dizer que a gente tem que concordar com tudo, né, e aqui presto a minha solidariedade à professora, meu testemunho, que realmente, sou testemunho da defesa realmente que ela faz aqui de, eu percebo, das classes menos favorecidas, ou dos menos favorecidos, na questão da habitação popular e do aspecto da regularização fundiária, da sua até minha concordância, meu testemunho, da sua determinação, muitas vezes discordamos, mas não nesse aspecto, não nesse visite, não nesse tema, mas eu tenho, a senhora temeu, minha admiração, pelo seu empenho, pela sua legislação, esses anos todos, por uma verdadeira, um trabalho abnegado. Obrigada, senhor. Bom, eu acho que hoje a gente, se chegar a esse momento da reunião, com o povo, entendendo que existiu uma mágoa, existiu talvez um sentimento aí, de decepção, porque o projeto talvez não tenha sido inscrivido na íntegra, mas sim, porque eu ouvi de todos os conselheiros, com propostas, propositivas, para a gente seguir adiante, eu entendo, eu gostaria de colocar isso, para a gente votar, ou se manifestar, considerando, com o favor máximo, houve participação, talvez não no grau desejado, eu acho que a gente, nós não somos inimigos, eu acho que a professora Regina, a gente comparte várias ideias, comparte várias ideias, as associações de moradores daqui, eu acho que eles estão seguros, que quando a gente propõe um projeto de lei, a gente está pensando no social, é um governo que pensa no social, eu acho que essa tônica do nosso governo, ela está presente, as pessoas se sentem confiantes, que esse projeto de lei vai atender a todos ser imenso, é um projeto de lei que todos ganharão, que a cidade ganhará, nós não temos a ideia de que a cidade deva ser vendida, como foi colocado em várias audiências, alguns detratores, que se dão mercadoria, mas acreditamos que a cidade tem que aproveitar das mais valias daqueles que constroem para melhorar a estrutura urbana, para melhorar a questão social, a questão dos assentamentos de baixa renda. Então, eu ouço aqui hoje, considero que houve participação popular, sim, considerando que também houve uma aprovação das diretrizes e dos objetivos estratégicos considerando o projeto de lei estar na Câmara com esse sentimento que alguns conselheiros colocaram, talvez de uma forma muito rápida, não tenha sido passado aqui, não tenha item, mas há um entendimento que já está na Câmara e temos aqui duas propostas, uma do vereador Vitor Júri, complementado pelo secretário de Pico, de que o projeto continuará sendo discutido neste fórum, neste conselho. O vereador disse que vai trazer a comissão de urbanismo da Câmara para que ouça as nossas propostas. Vamos continuar discutindo, discutiremos agora em quantas sessões mais a gente vai tirar dúvidas, talvez não com destaque para item a item, artigo por artigo, mas com destaque gerais de intenções que não ficaram claras, ou que podem ser melhoradas, que podem ir para a Câmara como uma deliberação desse conselho nessa proposição do vereador Vitor Júnior e do secretário de Pico. Então, eu coloco aqui esses considerandos e gostaria de pensar que o conselho hoje tem que decidir. Vamos decidir? O que houve a participação? As diretrizes e objetivos estratégicos foram comentadas e acordadas entre todos, foram deliberadas aqui por esse conselho. O projeto na Câmara não vamos retroceder, vamos manter no ar e vamos tentar perfeiçoar esse projeto de lei com o melhor que nós possamos dar em termos dessas emendas, para que o projeto fique redondo, fique com o melhor possível dentro do que nos caia aqui discutir e aprimorar e levar adiante. Então, eu faço essa proposta. Os conselhos estão de acordo, então, com essa metodologia. Vamos passar a discutir, então, hoje, que tem, pelo menos, os blocos de artigos, de determinados temas, que a gente possa, o Renato, muito bem elogiado por todos, eu acho que, eu também passo aqui, eu acho que nós, mais, mais, eu tenho aqui, na minha equipe, o meu Messi. Acho que eu, eu, fazendo um paralelo aí com o futebol, o Renato gosta muito de futebol, e eu conheço o gente, mas eu vou pedir... Podia ser que eu sei que, eu acho que... Eu pedi verdade, eu vou procurar. Eu posso, eu posso, eu tenho muitas falhas, mas eu acho que eu acertei na equipe que eu escolhi, para mim, propôs a Niterói, que estava carente, de plano diretor, de política adotiva, de várias leis, de várias legislações, e, inclusive, carente de equipes técnicas. Eu estive semana passada na UF, para contratar já o concurso do arquiteto, engenheiro e geólogo, para a Secretaria do Banho. gostaria de deixar isso também claro, é a nossa autoria, trazer uma oportunidade para as nossas reuniões, mas eu acho que todos os desentendimentos nós estamos tentando buscar, nos aparelharmos com equipes técnicas competentes, vamos saber, já contemporâneas, cidades, o mundo inteiro, estão lutando com muita rapidez, está aí o Hábitat 3, que vai acontecer em Quilho, no ano que vem, já nós, acho que a população do planeta era, em 95 anos, eu estive na Hábitat de Istambul, a população estava prevendo um crescimento para 2, para 6 milhões, hoje já está, hoje esse crescimento já está em quase 10 milhões nesse mundo. Temos dados alarmantes, o mundo se urbaniza e nós temos que realmente pensar nesse novo cenário, e que precisamos desses técnicos capacitados. Giai, eu coloque uma das duas considerações que eu disse, porque eu acho que a gente tem que andar para frente, e esse tem sido o nosso critério, de morar nessa sua família, de todos os senhores sabem que a gente trabalha por esse impulso, trabalhando com amor pelas cidades, a gente tem compromisso com as cidades, com essa cidade, principalmente, em tratar a questão urbana da melhor forma possível, com coesão social, com nova dinâmica também, de sistemas de comunicação, de mobilidade, hoje, talvez tenha sido uma surpresa, porque a gente talvez não tenha ali a ideia do túnel, porque a gente não tem nem tempo de comunicar ao Conselho os vários estudos e o novo desenho dessa cidade que nós queremos, com o túnel da Trans-Husseana, que amanhã tendo o seu primeiro estampido, amanhã começa efetivamente a hora da Trans-Husseana, e esse impulso todo é que nos faz talvez andar um pouco mais rápido, talvez já tenhamos ultrapassado uma etapa aqui, mas, como eu já falei outras vezes, nós somos o Poder Executivo, o Executivo funciona no prazo, no início, no meio, no início, e no cronograma estava bem claro que o prazo, inclusive, da entrega desse projeto de ERA que teve de março, mas não quero voltar a essa discussão, porque eu acho que a gente quer ir para frente, temos propostas excelentes aqui, dos conselheiros, a gente continuar discutindo e levar essas modificações dentro desse espírito de construir a melhor promessa de lei do Plano Iterói. Podemos? Vamos, já acho que tem uma pergunta de alguns papais, mas, a gente não tem uma pergunta de alguma acidentação que não tem. Não, posso tentar a minha? A primeira, a primeira, exatamente, se há oposição de manter o projeto na Câmara, quem se opõe? Continuando. Sim, continuando, a discutir nessas reuniões. Eu ia fazer um encaminhamento que eu acho que pode ir abaixo de tudo isso. O meu encaminhamento seria ficar-se já marcado a audiência do governo e nós queremos até a visita do conselho da sua emissão de urbanismo e meio ambiente ficar-se agendada essa data e nesse tempo até essa data que o Executivo apresentasse, se eu falasse, nessa apresentação e eu acho que foi talvez faltando aqui, quando é que saia da figura A para a figura B, quando é que saia do projeto de lei. do projeto de lei. Com isso, a gente vai entender qual foi o conceito que levou o Executivo a ele para esse lado e para o outro lado, qual foi o conceito que está no projeto de lei. E, diante desse conceito, penso que nós, concederos, podemos ler do projeto de lei. que está no projeto de lei. a gente faria uma apresentação com a forma como você falou. Aí, dessa apresentação, a gente marcaria mais uma reunião que os conselheiros trariam as propostas para serem votadas e encaminhadas a essa comissão. Não, essa reunião já é reunião que o Vitor está propondo. Já é reunião que o Vitor está propondo. Mas as cartas vão ser tudo de cada conselheiro ou ela vai ser apresentada no conselho para se gerar o conselho? Só que o Vitor está propondo. A gente não tem alguma proposta de metodologia. Só um projeto de lei. Vamos pensar aqui. Deixa eu falar. Tinha duas, pelo que eu entendi, assim, daí a Regina, porque eu acho que a primeira proposta foi da Regina, pelo que eu entendi, que se fosse lido o projeto de lei e fosse discutido ponto a ponto. Essa foi a proposta que a Regina colocou. E o Vitor fez uma outra proposta que eu tentei emendar que é o seguinte, que a gente, já que todos os conselheiros têm acesso e conhecimento do projeto de lei, que nesse projeto de lei destacasse os seus pontos de divergência e colocasse o que teria de contribuição e nessa reunião do concurso aonde os vereadores viriam participar, os conselheiros apresentassem aos vereadores esses pontos para que se apresentasse. Então, objetivamente, tiveram duas propostas. Eu não sei se isso em qual não é possível. Eu ganho que eu pulo. Não, é porque a proposta de se ler ponto a ponto o projeto de lei que a Regina colocou e a proposta é que a gente tentou emendar aqui no Vitor de que a gente, os conselheiros, tendo acesso a todo o projeto de lei, destacasse os seus pontos de divergência ou colocasse as emendas adjetivas para se fazer e nessa reunião que o Vitor está propondo em vereadores a gente apresentasse essas propostas. o Noratel, o Conselheiro tem duas propostas colocadas. Isso. Isso que é objetivamente a isso. O que eu vou fazer com a observação? O que eu vou fazer? Só falar um pouquinho. Essas emendas aqui seriam votadas no Conselho e tinham que encaminhar a Câmara. O Conselho tinha que ser previamente votada no Conselho. Sim. não são do Conselho. Não, elas serão. Elas serão. Elas serão. Elas serão aprovadas previamente aprovadas pelo Conselho. Senão, não são do Conselho. Exatamente. Isso. Não pode. Não pode. Isso é uma proposta de um político. Tem que discutir aqui, tirar uma posição, votar, enquanto o governador vai explicar expor a posição do Conselho. O Conselho tirou e fazemos uma entrega oficial. A gente pode votar em não? A gente pode? Eu posso? Não. Não, espera aí. Deixa a Regina ver se derrubou. Eu pedi a palavra. Também pedi. Pode falar. Eu queria manifestar o seguinte. Com relação aos considerandos, eu concordo que houve discussão no Concur com relação aos objetivos e às diretrizes. Não concordo que houve discussão aqui e participação na montagem e na discussão do projeto de lei. eu não posso concordar com isso considerando abrangendo todo o processo. Discutimos aqui objetivos e diretrizes. Como eu falei, na minha primeira manifestação foram acatadas, nós discutimos, foi uma discussão extremamente rica em que nós vimos que as diretrizes que nós defendíamos foram apontentadas. reconheço, todos parabéns. Agora, com relação ao projeto de lei, não. Já tinha me manifestado como o Cheat se manifestou, surpresa de ler no jornal que o projeto de lei já estava na Câmara. Então, não posso concordar que houve discussão e participação do projeto de lei. que a gente possa fazer agora. Exatamente. Isso. É o que a gente falou. Mas não podemos assumir que já houve. Vai haver agora o que estamos falando. E nós estamos, então, montando um cronograma nas próximas turistas e reuniões. Se aprovará o que está na Câmara, o que for aprovado, o que os conselheiros considerarem. Se debaterá. Se debaterá. as modificações e o que eles não sejam. Será encaminhadas. Se serão problemas deliberados pelo Conselho. O Conselho, a gente faz aqueles que não apresentaram. Deverão. Eu estou entendendo que tem uma porta de permanência da lei na Câmara. É isso? É. Está aprovado. É aprovado. Então, está aprovado. É isso aí? Está aprovado. Não tem como mais contar. Está aprovado. É isso aí? É aprovado. É isso aí. É aí? E aí? Eu acho que é isso aí. As diretrizes estão aprovadas. As diretrizes e as diretrizes estão aprovadas por isso. Mas o senhor, essa parte, o conselho considera que houve uma participação de processos de agilórdia gravar a mesa. Eu não quero que eu entendo. Eu não quero que eu não vou que eu eu não vou evacuar. Só especificamente dessa. A proposta, então, que é a proposta de consenso, que é a proposta... Eu tenho uma lei que a Regina está apresentando, de duas reuniões, onde a primeira, os conselheiros vão trazer aqui as propostas, as lembranças, e a primeira, então, vai ter um dever de casa para os conselheiros, os conselheiros deverão ler a lei. Primeiro, a coisa que estamos fazendo, e aí fazer as proposituras, os argumentos... Aí já traz a proposta, aí nós vamos fazer uma reunião específica para discutir essas propostas. E uma segunda reunião, depois dessas propostas discutidas, que a reunião convida a proposta com a Câmara... Já está apresentando o resultado dessa discussão para a Comissão de Ouro do Acá. É quase isso, mas por mim... Ele tem falado em vários lugares, que é o plano. A gente pode fazer isso nessa... A gente manda a convocação, professora, se ele... Mê, está dispensado nessa... Eu estou aqui, ó, primeiro. Está de oito horas. Encerra as duas horas de reuniões. Vamos fazer o calendário, então. Vamos fazer o calendário. Quando seria a data ideal, vereador Vitor Júnior, para essa última reunião, fazer o calendário de chegada? Seria o final de agosto, antes da primeira reunião de agosto. Então, vamos fazer de trás para frente, conselheiros, por favor. Conselheiros, por favor, vamos... Atenção. É importante. Então, vamos lá, vamos fazer um cronograma de chegada, né? Em função até do... Para alinhar com uma caridade de discussões da Câmara. A audiência... A próxima reunião ordinária do Pompô é no dia 10 de agosto. Está certo? Quer dizer, a próxima reunião de agosto é agora. A próxima semana que vem, que nós vamos apresentar o diagnóstico... Corrigindo. A reunião ordinária do Pompô, de agosto, é no dia 10, correto? Seria a data ideal ou poderia ser, de repente, dia 24 ou dia 17? 17, uma semana depois? 17. 17. É o dia da audiência. Tem audiência no dia 17? Tem audiência no dia 17. Você está com o calendário dos audiências aí? Não tem a data de cabeça. Eu acho que é 14, 17...